Uma carreta que transportava carga de carne bovina pegou fogo e interditou o trânsito na manhã desta segunda-feira, 8 de agosto, na pista de descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, na Via Dutra, em Piraí, Rio de Janeiro. As informações são da CCR Rio São Paulo, concessionária que administra a rodovia. O acidente aconteceu por volta de 6 horas e 20, no quilômetro 224. A pista chegou a ficar totalmente bloqueada até às 9 horas e 35, quando o trânsito foi liberado após a remoção da carreta e a limpeza da rodovia. Antes, às 8 horas e 36, o trânsito foi desviado para a pista de subida, sentido São Paulo, que mesmo com a liberação da pista de descida, ainda opera em mão dupla. O congestionamento chegou a 19 quilômetros, alcançando a cidade de Pinheiral. Porém, por volta de 10 horas, estava em 15 quilômetros. Agentes do Corpo de Bombeiros e da CCR Rio São Paulo atuaram na ocorrência. Ninguém ficou ferido. As causas seguem sendo investigadas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.